A ampulheta se esvai em vão e a areia é um deserto onde naufragou O teu tesouro de tolo num oceano que secou Soluções solidões do mundo pervertendo o prazer E aberrações do mundo te fazendo descrer Toda a aflição do mundo e o mundo nas mãos O mundo nas mãos, o mundo nas mãos Esse é um dos versos importantes do meu novo trabalho